E... já. Boa tarde, Marconi Amaral. Aqui quem tá falando é Claudinha, do Alto da Liberdade. Uma coisa que eu vou dizer. Ó, me ache ruim quem quiser, vocês a minha expressão do que for. Sou cadastrada na sexta. Por que eu moro aqui no Alto da Liberdade e eu não sou necessitada? Moro em casa boa, mas pago aluguel, pago... tem necessidade. Tô com um filho doente, dedicado a tuberculose também. Precisa de alimentação. Nós estamos numa pandemia dessa. Não é escolher quem dá a sexta básica, não, gente. Tá todo mundo precisando nesse momento. Se veio pra dar, não tem que escolher quem é quem, quem não é, não. Ache ruim quem quiser que eu esteja gravando esse vídeo e você tá nas redes sociais. Porque eu tô precisando, eu tô necessitada. Tá entendendo? Tô necessitada. Depende de um salário mínimo, não tem auxílio, não tem nada. Meu filho toma remédio caro, é tudo. Eu tô necessitada e que tô presa dentro de casa e que eu não posso sair na rua. Tá entendendo? Porque se eu sair, eu tenho minhas correrias a fazer. Tá entendendo? Eu garanto que eu bato no meu bolso. Não vou estar aqui pedindo uma cestinha de alimentação a ninguém, não. Tá entendendo? Porque eu nunca tive sorte de ganhar. Tá entendendo? Mas tô lhe pedindo que o senhor, pelo menos, se mobilize, prefeito, e mande trazer uma cesta básica pra mim. Porque o senhor manda eu entrar aqui na minha casa porque eu tô necessitando. Eu tô necessitada. Da cesta. A mulher parou aqui na minha porta onde não me deu a cesta sendo cadastrada. E uma boa tarde, só isso eu tenho pra dizer. Eu vou soltar o vídeo nas redes sociais inteiras. E aí se acabou.